Fundo cinza, desenho de duas crianças, uma casa e um barco, entre outros. Em contorno azul, surge na tela. Ao centro, o globo, a que falou. Vídeo tutorial do Estudante, Três Histórias de Encanto. Conteúdo elaborado para Andréa Maffrem Alves. Olá, estudante! Tudo bem? Neste vídeo, iremos conversar sobre o livro Três Histórias de Encanto, escrito por Sônia Rosa, com ilustrações de Rubem Filho. Você já deve ter percebido que há várias formas de contar uma história. A mais usada é a narrativa, que conta com personagens, ações, tempo e espaço determinados e um narrador. Mas narrativa é uma classificação com muitas subdivisões. Contos, crônicas, fábulas, novelas e romances são todos exemplos de textos narrativos. Três Histórias de Encanto, como o próprio título sugere, é um livro com três textos narrativos diferentes. Gregório, uma história sobre uma amizade bem incomum, Nina, um encontro com uma mulher misteriosa, e Antero, uma aventura no desconhecido. Todos esses textos são curtos, com poucos personagens e apenas um conflito central. Por isso, podemos classificá-los como contos. Os contos, como todas as narrativas, podem ser divididos em quatro partes. introdução, quando conhecemos os personagens, o espaço e o tempo da narrativa, desenvolvimento, com as ações de personagens impulsionando a narrativa, clímax, momento de maior tensão e desfecho, com informações finais sobre a história contada ou os personagens. Assim como há vários tipos de narrativa, há também diferentes formatos de conto. Um deles é o conto fantástico, que a escritora Sônia Rosa utilizou para escrever os contos de três histórias de encanto. Contos fantásticos podem se passar em mundos imaginários ou mundos que poderiam ser como o nosso. O mais importante é que lidam com o sobrenatural, com o mágico. Então, sempre trazem, pelo menos, algum elemento fantástico que não poderia acontecer na realidade. O conto fantástico surgiu há muito tempo lá da Grécia Antiga. Você, com certeza, já escutou falar dos grandes heróis gregos como Hércules e Aquiles, que faziam grandes feitos com a ajuda dos deuses. Outros exemplos mais recentes de contos fantásticos baseados nos heróis da Grécia Antiga incluem Percy Jackson e a Mulher Maravilha. Dragões, unicórnios, magia e fantasmas são elementos de contos fantásticos que podemos encontrar em várias histórias antigas e recentes. Você conhece alguma? Agora que você já sabe um pouco sobre o conto fantástico, vamos conhecer melhor os criadores de três histórias de encanto. Sônia Rosa nasceu no Rio de Janeiro e foi lá que ela estudou pedagogia e se tornou mestre em estudos étnico-raciais. Ela trabalhou como professora, pedagoga e contadora de histórias, além de escrever livros para crianças. Seu primeiro livro foi publicado em 1995 e atualmente já são mais de 30 títulos publicados. Rubem Filho nasceu em 1969 em Belo Horizonte. Ele sempre gostou de desenhar e quando cresceu decidiu trabalhar com artes. Começou no mercado publicitário e como diagramador. Especializou-se em gravura em metal e litografia, que é quando você usa metal ou calcário para criar um tipo de carimbo e assim fazer desenhos em uma folha de papel. em 1996 ele juntou seu amor por desenhos, livros e crianças e se tornou ilustrador de literatura infanto-juvenil. Já são quase 100 livros ilustrados. Após conhecer as histórias de Gregório, Nina e Antero, tenho uma sugestão. Que tal releer os contos? Leia em voz alta para amigos e familiares. Reconte as histórias e aproveite para se inspirar e criar seu próprio conto fantástico. Não há limites, tudo pode existir em nossa imaginação. Espero que tenha gostado da nossa conversa. Obrigada pela atenção, até a próxima e ótimas leituras para você! Créditos na tela Logo Akifaloo Logo Akifaloo ...